Advogado confronta Moraes em seu discurso no plenário do STF sobre as manifestações de 8 de janeiro, dizendo que ele inverte seu papel de juiz para acusador, cheio de amargura e rancor. Moraes então fica irado e tenta humilhá-lo, dizendo que seu discurso foi feito para agradar os patriotas. Quem saindo de casa imaginou que fosse acontecer isso no dia 8 de janeiro? Não se poderia imaginar a que rumo tomariam as situações do 8 de janeiro, que todos nós, mais uma vez repito, somos totalmente contrários. Existem bandidos que depredaram patrimônios públicos, assim como fizeram com o quadro de Cavalcante, mas não podem ser todos colocados no mesmo balaio. Eu não estaria usando a mesma proporcionalidade se eu colocasse no mesmo pé de igualdade quem simplesmente quebrou um relógio, quem simplesmente quebrou uma vidraça, com quem estava lá se abrigando no planalto e quem estava tentando impedir que manifestantes cometessem aqueles atos de vandalismo. Ora, quando se fala de crimes multitudinários, ah, mas no estádio existem crimes multitudinários, então como eu vou começar a me preocupar de ir no estádio de futebol hoje? Se uma torcida organizada começar a brigar com a outra, daqui a pouco eu estou respondendo pelos crimes ali cometidos, só pelo simples fato de estar no estádio. Porque eu fui com a mesma vontade, vontade de assistir uma parte de futebol, da mesma forma que a torcida organizada, só que naquele meio tempo mudou-se. A cognição mudou e eles quiseram partir para a briga. E não porque eu estou perto quer dizer que eu esteja participando daquilo ou com vínculo psicológico para aquilo. É preciso também dos executores estabelecer que grupos haviam a mesma motivação. Grupos que queriam depredar, grupos que queriam defender, grupos que estavam ali apenas sim para se manifestar. É impressionante e com a devida vena eu peço, eu vejo o ministro Alexandre de Moraes inverte o papel de julgador aqui nessa casa, nessa Suprema Corte. Ele passa de julgador a acusador. É um misto de raiva com rancor, com pitadas de ódio. Quando se fala dos patriotas. Patriotas que na concepção maior, e basta dar um Google para isso, são aqueles que amam o seu país. São aqueles que amam a nação. São aqueles que lutam por um país melhor. São aqueles que defendem a bandeira verde e amarela, porque ela não será vermelha. São aqueles que querem um país melhor, um país livre de corrupção. Um país livre de desvios de dinheiro. E olha que dicotomia do direito, que paradoxo. Enquanto os brasileiros com bandeiras verde e amarela estão presos, traficantes com fuzil na mão estão soltos. E nada se faz. Num estado paralelo, aonde não precisa do golpe, o golpe já está institucionalizado. Nas favelas do Rio de Janeiro e São Paulo. Fazendo esse preâmbulo, senhora presidente, é importante mencionar que o preso, pai de família de dois filhos, emagreceu 20 quilos, não viu seus filhos há oito meses. E a única coisa que faz de uma cadeia é orar. Talvez se na cadeia ele estivesse se associando ao crime organizado, pudesse talvez sair mais cedo. Porque hoje um bandido mata, um bandido trafica, em pouco tempo ele está solto. Mas um pai de família, que usa uma bandeira verde e amarela, e vai se manifestar pacificamente, está preso. Nós não podemos, reitero e repito, colocar no mesmo balaio aquelas pessoas que foram, sim, com intuito depredatório, com intuito de destruição. Ontem foi citado até pelo ministro Alexandre Moraes, ao AB, que o AB pudesse valorizar mais as prerrogativas do advogado. Que o AB pudesse dar mais espaço ao advogado. Porque por muitas vezes, inclusive nesses processos, nossas prerrogativas foram violadas. Eu mesmo, durante a papuda, que fui pela primeira vez visitar um cliente num presídio, que normalmente são os assistentes que vão, eu fiquei quase 15 horas para suplicar a entrada para poder ver o meu cliente. Passando com água e bolachinha. Acho que a maioria dos advogados que aqui acompanharam sabem do que eu estou falando. E a cena que vi lá, excelência, me relembrou muito o holocausto. Vi muitos pais de famílias, cabelos brancos, como de vossas excelências. Mulheres, como disse o ministro Nunes, motoboys. Senhoras aposentadas, pensionistas, açougueiro, pais de família, com a marca surrada do tempo no rosto, com as mãos e os pés, como se bandidos fossem da mais alta periculosidade do país. Aquilo me chocou de uma forma tão veemente que eu saí de Votupuranga, quase mil quilômetros, as minhas expensas para vir fazer na capital do Brasil a sustentação oral, com o coração e com a alma, e na esperança de que pudesse fazer alguma diferença. Quando eu vejo os julgamentos, aí me permita que eu devia ver, né, Sra. Presidente? Parece que eu estou diante de uma inquisição, onde os quatro réus já estão ali colocados, com as cordas nos pescoços, só esperando o trabalho do advogado, que vai vir falar por alguns minutos, e simplesmente puxar a corda e levá-los à morte. É esse o sentimento que eu tenho. Porque pouco do que se fala aqui poderá ser levado em conta, tendo em vista a experiência notável de vossas excelências. Mas mesmo assim, fiz a questão de vir aqui para tentar trazer um pouquinho do sentimento que também baila nas ruas, do sentimento que nós verificamos na ponta do processo, que para vossas excelências é apenas um papel, Fux. É um papel digital. Mas para muitos é a vida. Quando eu ouço o subprocurador mensurar 100 milhões de dano moral, eu penso que uma prisão perpétua mental. Quem conseguiria, durante o seu restinho de vida que lhe resta, poder pagar esse montante voluptuoso? Ainda bem que reduziram os danos próximos aos danos materiais. Então isso surge um sentimento, excelência, de que estamos lutando boxe de mãos amarradas. É como a advocacia muitas vezes se sente, aviltada em suas prerrogativas, e que muito pouco, muito pouco consegue trazer as vossas excelências. No mundo civilizado, nós não vivemos de mentiras, falsidades, e muito menos de agressões. Presidente, é patético e medíocre, eu repito, é patético e medíocre, que um advogado suba à tribuna do Supremo Tribunal Federal com um discurso, um discurso de ódio, um discurso para postar depois nas redes sociais que veio aqui agredir o Supremo Tribunal Federal, talvez pretendendo ser vereador do seu município no ano que vem. E eu digo com tristeza, presidente, que o constituído, o réu, o réu aguarda que o seu advogado venha aqui, venha defender tecnicamente, venha analisar tipo por tipo. O advogado ignorou a defesa. O advogado não analisou nada, absolutamente nada. Não analisou a associação criminosa, não analisou dano, não analisou nada, porque o advogado preparou um discursinho, um discursinho para postar em redes sociais. Isso é muito triste. Os alunos que aqui se encontram, os alunos do curso de Direito da Universidade de Rio Verde, de Goiás, hoje tiveram uma aula do que não deve ser feito na tribuna da Suprema Corte do país. Hoje tiveram uma aula do que um advogado constituído não deve fazer para prejudicar o seu constituinte. Ou seja, esquecer o processo e querer fazer uma média com os patriotas. É realmente, é muito triste isso que ocorreu hoje aqui, presidente. Primeiro, com ofensas diretas a mim, depois ofendendo o ministro Luiz Roberto Barroso. Na verdade, mais do que ofendendo pessoalmente, ofendendo institucionalmente o Supremo Tribunal Federal e ofendendo institucionalmente a própria justiça. Então, é um momento triste e, infelizmente, para o advogado, é um momento triste que vai ficar na história e nos anais do Supremo Tribunal Federal. A verdadeira a história do oposto com e, 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 e. e,